Fala pessoal, respondendo aí a questão de comparação de ano-mês, onde você comparar a progressão de um determinado ano ou mês na linha ou na coluna, bom, vou mostrar aqui como é que faz. Vou colocar na linha porque fica mais fácil de enxergar aqui, mas o princípio para você comparar por coluna é a mesma coisa, tá bem? Bom, vamos lá, tem aqui o valor do mês, tenho, estou trabalhando com aquela minha base de sempre, tudo bem? Aquela base de exemplo lá. Esse aqui é o meu valor e eu quero comparar os meus valores exatamente com os valores dos meses anteriores para saber se eu tive progressão, para saber se eu caí ou etc. Bom, em casos de uma tabela contínua, que eu não vou precisar aplicar regras de filtro ou nada disso, né, aqui eu tenho uma tabela com todos os meses visíveis, eu posso dar o above 12, né, eu quero comparar novembro desse ano com novembro do ano passado e assim por diante. Bom, 12 meses atrás. Aqui na progressão, posso fazer o seguinte, vou colocar aqui above above 12, né, above 12, eu vou pegar o valor de 12 meses atrás e vou colocar aqui, ó, o meu valor normal mesmo, né, dividido pelo valor de 12 meses atrás, menos 1. Desse jeito, vou colocar aqui em percentual, desse jeito aqui eu já tenho a minha progressão, tá, o quanto que eu caí ou o quanto que eu subi em relação ao mês anterior. Eu vou estar copiando esse aqui, só para vocês verem o valor de 12 meses atrás. Então, vou dar aqui o above 12. Above, vírgula 12. Ok. Esse é um caso, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho janeiro de 2018, em janeiro de 2018 eu tenho 3,36, que é o valor de 3,36 do ano anterior, tá? Tá? Então, esse aqui é um caso, é o caso simples. Outra situação que pediram para resolver aqui é o seguinte, eu já tenho vários gráficos criados, vários filtros já inseridos, tá tudo com a dimensão aqui ano-mês, tá tudo relacionado desse jeito. Como é que eu faço para mim trazer a comparação do ano anterior, se, por exemplo, o meu cliente filtrar aqui 2018? Filtrar 2018, aí eu perco tudo, né? Eu perco tudo em relação a esse ano, ao ano atual, ao ano anterior. O que eu tenho que fazer, né? Qual que é o jeito mais fácil? Bom, aqui a gente pode criar um relacionamento, tá? Para você trazer a informação do ano anterior, mesmo exibindo o ano-mês atual. Vamos ver como é que a gente faz isso. Uma opção, para quem não tem uma base muito grande, né? Pode utilizar o AGGR, fazer uma tabela virtual, como se não tivesse filtros, e depois retornar esses resultados, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, AGGR. Continua com a mesma fórmula, tá? Vamos colocar aqui na tabela virtual o ano-mês, que é a informação que a gente quer trazer, né? Tabelada, essa informação de valor. Vamos colocar aqui a classificação dela. Numeric e ascendente, tá bom? Desse jeito, a tabela fica na ordem crescente de meses. E vou colocar aqui a função soma para trazer esses valores. Importante. Sua função aqui. Deixa eu identificar isso aqui. Sua função do above, na verdade, sua função de soma, ela precisa ignorar todos os campos de filtro que você tem aí numérico, tá? Que você tenha disponibilizado para o seu cliente. Então, no caso aqui, ano, ano-mês, data, ela precisa ignorar esses filtros numéricos. Você vai dar um aplicar, e ele vai trazer aqui para você. Opa, acho que eu escrevi errado aqui. Campo numérico. Ah, agora sim. Aí a gente tem aqui, ó, a representação numérica, né, do ano anterior, e com isso a gente pode substituir essa fórmula aqui do above pela nova coluna. Então, só vou colocar aqui no lugar da divisão, vou colocar a coluna 3, tá? Divisão. No lugar desse above aqui, eu colocaria a função que eu coloquei agora. Então, coluna 3. Tá bem? Aí você tem a sua representação aqui. Eu colei aqui um print. Cadê o print? Aqui o print, ó, da ferramenta, ó. Janeiro de 2017, tá? Então, a gente está aqui na linha de janeiro de 2018, e ele está trazendo aqui os valores, ó, 2017, de fevereiro de 2017, tudo em linha certinho. E aqui você consegue fazer a comparação de um jeito simples e fácil. Tudo bem? Se você não pode usar a GGR por conta de performance, porque você tem um banco muito grande, então, vamos resolver isso com uma opção do script. Lembrando que eu já criei vários gráficos e tem muitos utilizando aqui ano mês, e eu preciso de uma solução onde eu não preciso recriar os gráficos, tá? E possa fazer a chamada, né, desses números aqui através de uma flag. Então, vamos para o script. Olha, aqui no script eu tenho aquela carga simples, tá? E tenho aqui a flag que foi criada para fazer essa comparação de calendário. Aí o pessoal vai comentar aí, gambiarra. Pois é. Não é gambiarra, não. Isso aqui é um jeito de você resolver o problema, tá bom? Aqui eu tenho a parte do calendário, né, como se fosse a sua tabela de calendário, onde eu tenho a ligação convencional. Eu vou ligar aqui o ano mês, tá? Eu tenho aqui o campo de ano mês. E esse ano mês aqui, ó, eu tenho a parte dele visível e tem a parte que eu vou transformar ele, que é o que vai fazer a ligação com a tabela fato, tá bom? E aqui eu vou criar a flag de ano atual, ano zero. E aqui eu tenho a parte, ó, que vai ligar com a tabela fato também, né, ano mês visível, e aqui a parte que liga com a tabela fato. Quer dizer, aqui a parte visível e aqui a parte que liga com a tabela fato. Observe que eu estou fazendo uma ligação onde eu estou deixando visível o ano mês atual, porém eu estou ligando com o ano mês de 12 meses atrás, certo? Eu estou querendo ligar, né, deixar visível o ano mês atual e pegar a informação de 12 meses atrás. E a flag para esse tipo de ligação é Y1, tá bom? Que é o ano anterior. Tudo bem? Ó, observe aqui essa transformação. Isso aqui que é importante, tá? Beleza. Já estou com a carga de dados. Vou vir aqui no meu editar pasta. Observe, ó, está tudo convencional, tá? Eu só preciso transformar esse gráfico aqui por conta de modificações, etc. Eu não vou mudar os filtros aqui em cima. Eu só preciso mudar minhas métricas de comparação para os meus gráficos aqui. Então, eu estou com esse gráfico aqui que já tenho criado e outros, etc, também, do mês. E eu vou colocar esse meu ano mês visível. Substituir. Fiz a substituição. Observe que, né, os meus valores aqui, agora eles continuam iguais, porém, por causa daquele relacionamento que traz o mês atual e o mês anterior, eu tenho agora visível, né, janeiro, o ano de 2018, sendo que eu estou selecionando aqui 2018, e 2019 também. Tá bom? O 2019 é por causa do ano menos um, e o 2018 é do ano atual. Então, aqui no valor, eu vou colocar aquela flag que eu tinha, que eu criei lá no script. Tá bom? Então, aqui eu vou colocar a flag do ano atual. Então, flag do calendário. Flag mês igual a ano zero. Tudo bem? Só para pegar os valores do mês atual e o mês seguinte ficar zerado aqui. Para o meu outro cálculo, para esse cálculo aqui, eu vou... Para esse cálculo não, né? Para o cálculo do mês anterior. Eu vou deixar a soma de valor. Eu vou estar ignorando todos os filtros de mês, né, conforme a data atual. Porém, aqui eu vou estar colocando, para mim, o flag. Flag do mês. Então, o flag do mês vai ser o ano anterior. Então, y1, que é referente ao ano anterior. Vou dar um aplicar. E observe que ele já trouxe aqui para mim os valores do ano-mês. Tá bom? Do ano-mês, que é possível visualizar, né? Do referente ao ano anterior, a métrica aqui já está certinha, 3, 3, 6, 2, 2, 7, que é o valor do ano anterior. E agora eu só tenho que regular o filtro aqui, ó, para que ele só exiba, né, as informações do mês que está selecionado. Porque aqui, no caso, o que está fazendo, mostrar, né, exibir os valores de outras seleções, é exatamente essa expressão aqui do mês anterior. Então, vou colocar aqui o ano-mês visível. Vou copiar essa flag, ó. Vou copiar essa flag. Vou colocar aqui ano-mês visível. Eu quero que exiba para mim somente o ano-mês visível do ano atual, do período que está sendo mostrado. Então, vou colocar aqui do ano atual. Opa! do Y0 do ano atual. Aplicar. Ok. E pronto. Agora a gente tem a exibição só dos valores dos meses atuais, conforme o filtro que foi selecionado. Tá? Vou regular essa coluna aqui para ela pegar, em vez do Sun, né, que está causando aquelas linhas adicionais, vai pegar a coluna 1. Aplicar. Ok. E pronto. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Essa aí é uma das fórmulas, né? A gente tem várias formas de resolver esse tipo de questão. Mas fica aí umas sugestões, né, para você estar resolvendo aí na sua planilha, no seu gráfico, no seu aplicativo que já tem vários dados e você precisa fazer esse tipo de comparação aí sem mudar os filtros, né, que já tem nele, sem mudar os gráficos, etc. Tá bem? Pessoal, desejo a vocês muito sucesso. Aproveitem aí, continuem mandando as dúvidas lá na sala de alunos ou aqui nos comentários, tá bom? A gente vai resolvendo aí, tá? Desejo muito sucesso aí e até o próximo vídeo. Valeu!